1 a 0 ainda é uma foto, 1 a 0, beleza Olha o rapaz Olha o tancredão, meu, tancredo negro Mas eu sei, é pra pegar ele de 100 Olha o tancredão, que o tancredão aqui é foda, meu Mas é o conjunto mais lixo que tem aqui no tancredo negro Até o cara escorregou, porque o cara podia fazer, deixa de ser bom Larga a mão no cara, bicho, mete a mão, mete a mão no cara O pau de mar é fora, bicho Demata a gente que abre agora, 9 horas É fora, né, o cara Bota aí, bota a baixa assinada O que, pô? Bota a baixa assinada Baixa assinada de que, pô? Abre o que? Olha o viadinho, bluquinha, dá a bunda aí